Oi gente, aqui em Elor ainda estamos indo agora visitar o Elor Aquari, que é uma piscina natural que antigamente foi uma escavação de quarte e agora é uma área reservada, uma área de preservação e é bem bonito. Gigante! Bora com a gente conhecê-la. Acho que vai ser legal, só acho. Vamos lá! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri